Eu ouço as marchas de São João E um coro negro que me traz tanta emoção Nas ruas à marcura, calor a voz Só resta em tanto um quanto o espanto Que me faz erguer a voz Dos meus a voz, daquilo que era E que sempre será Mais do que o fogo que arde sem se ver Mais que a palavra que o mundo faz esquecer Mais que o ciume que a terra conheceu Amor perfeito, quem será que o entendeu? Olha aí o triunfante trovador Cantar o seu romance e o seu esplendor Que é sol de pouca dura, da luz sem cor Pois falta em tanto quanto o espanto Que me faz erguer a voz Dos meus a voz, daquilo que era Daquilo que era E que sempre será Mais do que o fogo que arde sem se ver Mais que a palavra que o mundo faz esquecer Mais que o ciume que a terra conheceu Amor perfeito, quem será que o entendeu? Amor perfeito, quem será que o quer que o tenha tenha tido? Amor perfeito, quem será que o ciume que é o seu é? Amém. Pintou-se um quadro de verde e de castanho Do que é conhecido e do que é estranho Do espantoso e do banal Saiu à sorte Um sul que aponta a norte Amarra de mão forte Um destino Ainda assim Resisti Só para ver além Além do que hoje posso ver Na bonança nem tempera E fiz provocações Quis desafiar o impera E cheguei aos portões Só para poder ser quem eu sou Só para poder ser quem eu sou Acutilante Esta verdade Me desampara 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 Não dá sossego Não tem segredo Não se demora Mas me repara E assim Só para poder ser quem eu sou Em plena lua Em plena lua Em plena lua cheia A escuridão não tem lugar Mas a escuridão não tem lugar Quis eu revelar Só para poder ser quem eu sou Só para poder ser quem eu sou Só para poder ser quem eu sou Um... 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri